E aí galerinha, aqui quem fala é o Danay Games E hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês um vídeo diferenciado, por quê? Porque eu vou estar fazendo um vlog de uma viagem que eu vou estar fazendo Beleza? Espero que vocês gostem, deixem seu like, se inscrevam no canal E compartilhem o nosso canal que é bastante importante E não se esqueça de ativar o sininho de notificações, beleza? E agora eu só vejo vocês quando a gente estiver na estrada e quando a gente chegar lá Beleza? E bora lá! E agora eu vou estar fazendo um vlog de uma viagem que eu vou estar fazendo E agora eu vou estar fazendo? Amém. 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 In the name of love In the name of love I wanna testify Scream in the holy light You bring me back to life And it's all in the name of love I wanna testify Scream in the holy light You bring me back to life And it's all in the name of love In the name of love Name of love In the name of love Name of love In the name of love In the name of love In the name of love When it's all in the name of love Money of love We come here to come of the piscina e na praia bora entrar é galera estou aqui ó na piscina do hotel gravando pra vocês o o o o o o Tem um pouco do nada, tá? É daí, ó. Tchau, tchau. É, galera. Chegamos aqui na ilha, beleza? E bora lá, né? Conhecer a ilha. Então, galera. Esse foi um pedaço do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal aqui embaixo. Ative o sininho de notificações. E compartilha, né? O nosso canal que é bastante importante. Beleza? E agora a gente vai começar a segunda parte. Que é do nosso vlog. Beleza? E... Espero que dê tudo certo, né? E vamos pra nossa segunda parte do vlog.